Música 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 Ela é o meu rato, batim, batim na galva do cavalo Não se foge o que lá brilhar Batim na galva do cavalo, não se foge o que lá brilhar Paca no brilhando a garoba, vem em morra e eu vou Mas a que vai ver na ela, vem para o morado Batim, batim na galva do cavalo, não se foge o que lá brilhar Vai lá com o meu rato, se foge o que lá brilhar Eu vou lançar e ela vai atrás Com o inimigo que eu pego de cair Vou me postando, calma, calma Fazendo a caroa com o amor Só falta de mim Bate pra mim, na caroa, bate o cavalo Onde vai ser, bate o milagro 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 Afe, chefe o meu poder da mão Onde vai ser, bate o milagro 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 Música Música